Cadê meu parceiro? Era o cabelo, agora é o Danilo Eu tô indo pra segunda, ainda Você vai pra terceira, né? É... Minhas pernas anseiam por fazer força O pedal tá legal Mas tá chato também Podia tá um pouco melhor Lembra dele? Você tá armando pra quê? Você tá armando pra quê, rapaz? Hoje não tem ninguém aí bom, não Você tá aqui pra trás Largar esse filho da puta pra ele aprender Qual que é o máximo que a gente vai poder colocar dele lá? Tá bom, tá contra dentro Vocês dois tem um corpinho arrumadinho, uma bundinha bonitinha Não, eu não peguei não Eu tava desviando do... Da dança Danilo, se a gente pegar o paredão ali, eu não sei se eu consigo me controlar No paredão Para de viadagem, rapaz É, pior que a verdade Nem chegou lá nesse mil antes Vixe, desceu a marcha E aí Eu já ia falar arrombado Vai levar até estalhada? Não quer deixar ninguém fazer força? Eu levaria só pra te guardar Ah, agora eu vi vantagem Você perde 45 e joga pra 4,48 E aí 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 O que é que você está indo a prender? O que é que você está indo a prender? Os dois primeiros não te entendem O que é que você está indo a prender?